Saias jeans que vão bombar em 2023! Toda mulher sabe que jeans nunca é demais. Eu separei as peças mais icônicas dessa estação pra você investir e ficar com seu guarda-roupa atualizado. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Michele Ney e esse aqui é o canal da marca Laura Rosa Jeans. Já aproveita e curte esse vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal pra você ficar por dentro de todas as novidades. Então, vamos pro vídeo! A maior aliada pra mulher modesta é a saia lápis. Elegante e versátil, ela pode ser usada para o trabalho, pra um café com as amigas ou até mesmo pro jantar especial. A saia no jeans escuro traz um recorte curvado na região entre a cintura e o quadril, que é super estratégico, porque ele cria um efeito emagrecedor e ajuda a esconder as gordurinhas localizadas. Ele também conta com dois recortes verticais com botões encapados, trazendo um toque delicado do estilo alfaiataria. Todas as costuras são feitas com linhas ocre, pra dar um contraste e valorizar ainda mais cada detalhe dessa peça maravilhosa. Se você quer um look moderno e delicado, nada melhor do que uma saia vazia. Esse modelo tem um shape A estruturado, que deixa a cintura marcada e é levemente mais solto nas pernas. Assim, você tem liberdade de movimentos para os compromissos do dia a dia ou para os passeios com a sua família. Os bolsos embutidos e os recortes na frente ganham marcações com a lavanderia clara e deixam o visual despojado e estiloso. O abotoamento na frente traz toda a praticidade e funcionalidade que você precisa, além de deixar a peça ainda mais linda. Sucesso garantido nos looks mais formais, a saia midi jeans nessa estação ganha novos shapes e lavanderias e conquista cada vez mais espaço nas mais diversas situações do dia a dia. Desde as produções mais fashionistas até as mais básicas. O modelo com recortes transversais cria um efeito emagrecedor na região do quadril e a abertura na barra traz a liberdade de movimentos ideal para toda mulher. A lavanderia moderna e a barra desfiada deixam o visual despojado para combinar com t-shirts e blusas estampadas, mas o shape clássico também permite você criar uma produção elegante com a blusa cetinada e uma sandália delicada. A saia com jeans leve é aquela peça que vai te fazer se apaixonar pelo visual romântico. Os botões encapados trazem uma inspiração da alfaiataria, deixando a abertura da saia delicada e charmosa. A tendência aqui é a saia com camadas, que abrem um volume a vazer moderno e combina perfeitamente com a blusa com um leve babado nas mangas. Ela possui um cos estruturado para marcar e valorizar a cintura e mini babados na barra, dando um acabamento perfeito à produção. Aposto em acessórios leves e minimalistas, como a sandália Gisele, nude ou jeans, para deixar o destaque nos detalhes das peças. Agora me conta aqui nos comentários qual look que você mais amou que eu quero saber, tá bom? O link do nosso site está aqui na descrição do vídeo e você encontra lá todas as peças que a gente mostrou aqui. É só você tocar e aproveitar. Um beijo e até o próximo vídeo.